Ficou muito perdido mano O que é isso? Eu não vi ninguém fazer isso Eu lhe vi ninguém fazer isso Eu vou tirar essas músicas Não sei se a gente não faz isso Eu acho que estou mexendo na parada É muito rápido O óleo vai voar rápido Pasar rápido É muito rápido Então vamos soltar lá no final, vamos ver aqui Vamos ver o que tem ali onde eu marquei Não tem nada É, tem uns loot socos É, uma ali Foda que aqui só tem uma sniper Mas deve ter um baú aqui Não, mas acho que eu sei que o lugar tem aqui Olha, tem loot aqui Pega ali Tô indo ver esses caras que tão atirando ali, tá? Peguei uma sniper ali Nossa, alguém me achou aqui Um tiro passou, né? Uhum Pô, como é que o cara me achou aqui? Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Umound Um espaço Tá Um 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 Tinha um Essa não é de bota? Ó, é isso ai ó É lá do 338 mais ou menos Não, é dentro da cidade, é um prédio Um prédiozinho Vem cá que eu vou soltar as nozes aqui Eu vou ver Tem que ver Tem que ver agora? Tem outro aqui em baixo Não sei, está ali, não é? Não sei, está ali, não é? Um cara de fomeia, não é? Foda-se pra não acertar ainda. Botei uma pistola aqui. Ai, caralho! Tchuc, cadê o carro que tava ali? Tchuc, cadê? Tchuc, cadê? Tchuc, cadê? Nossa, eu soltei meu kit algum. Vai. Será que vai ter que passar por essa ponte aí pra direita? Senão já era pra mim. Agora só vai reto. Se eu de repente consigo passar isso aí. Tem gente atirando aí. Não, não, para, mano. Obrigado. Tô saindo do carro. Tu tem life? Tem. Algo novo. Desesperado, cara. Passou por mim, já. Tô indo só, menino. O cara tá aí na frente. Isso aí tão aí dentro. Na tua frente. Mas não vai assim, cara. Eles vão te matar. Boa. 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 Vai. Boa. E o que você acha que está indo? Está indo para o Heide, não tem que adressar. Heide! Mano, o fogo! Heide! Passe! 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 Não sei! Passe! Tem o cara aí na frente! Passe só para sempre! Sim! Ele parou aí na casa! Foda que tem tiro e eu tenho na frente! Vai para a direita! Isso vai com dor né, então vamos lá pro outro lado. Tem um cara ali na esquerda. Preciso achar um kit pra aguentar assim. Quatro. Tem vida aqui. Estou indo. Estou vindo. Cadê? Cadê? Tem um carro aqui atrás. Festa. Cura. O cara pegou aquele caminhãozão. Cura. Vamos pegar a posição ali na frente. Vamos ficar aqui. Aqui na frente. Só olhando. Acho que aqui é uma boa. Vamos olhar só a costa aqui pra ver se ninguém vem pra safe. Aqui. Vamos por aqui mesmo. Tem coisa pra lotear aqui se quiser. Coloca aqui um. Tá certo. Longe pra caralho. Então vamos já. Longe pra carvalho. Longe pra caralho. Tem que tirar atrás. Vem, 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 vem. Tô, tô sendo bom. Mas vamos posicionar. Ah, tô sendo bom. Consegue marcar um. Ai, caralho. Ai, caralho. É em mim os tiros. Não vem pra cá. Não vem pra cá que os caras estão. Vai em cima do meu. Uhum. Vamos ver se a gente consegue. Vai em cima do meu. Aqui tem um cara ali embaixo. Tem um cara ali embaixo. Tem um cara ali embaixo? Uhum. Tem um cara ali embaixo? Tem um cara ali embaixo. Tá, é de uma esposa. Aqui, aqui, hein? Foi aí. O inimigo dele tava ali embaixo. Não, não. Um cara ali embaixo. Tava no meio do matinho. E agora perdeu para o Lucas Ainda continuo encontrando bastante bot Vamos ver se você quer essa música de novo Nossa, me deu soco Bota o bot O bot usa o chumbo O chumbo Aham Depois tu mata o cara assim Ah, isso daí é bote Não é bote, não é bote Não é bote Ah, tá aqui Vai descer nesse lugar aqui Peraí, peraí Peraí que eu achei como é que faz para silenciar os... Vamos ali, vamos ali As músicas autorais do... De gestos Tem lá... Lá no som É, é lá uma das últimas opções que vem Vamos nessa casa aqui, ó Tem gente ali já Attraim Miga Congrução Tem gente ali Bote Tem gente ali Straighterva Não Han Piatão aqui Piatão aqui comigo Me ajuda, me ajuda Tô tomando tiro nas costas também Puta que pariu A gente traz do time Anônimo Cadê tu? Tô indo contigo A direita tem gente Cadê, cadê? Acima tem gente, tá chegando ali E cima onde? Tem gente nas costas A gente tem gente 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 Sai matando Amorado Põe as balas tudo Ah, a boa bala Acho que nem sei quem está aqui dentro que agonia velho, eu peguei uma arma e já sai fora não dei nem tempo, peguei uma arma e mati nas portas, colocaram lá no meio de uma frente rolou uma briga de cego ali isso que era a doce boa, aquela desinteligência a desinteligência é bacana agora era um bote e um time, um time de bote e um time normal ainda ta tocando a musica ah ta, mas agora acho que não é musica autora é, eu fui lá em configurações áudio, eu fui bem lá em baixo, áudio licenciado mas assim, eu botei silenciar tudo mas ainda ta tocando velho, eu não quero nem torça ae to aqui, to aqui a mottia Tá comigo? Alô? Oi! Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aham, marquei ele Tem um cara comigo Pô, esse bicho tá vindo aqui Ele caiu aqui? Um cara aqui Tá ali, tá ali, já vi ele Tá aqui na minha frente Deu Você roubou? Ah não, na picareta Eu dei uns tiros nele Mas acho que não Boa! Bom, mas já pega as armas dele Ó, tem um cara aqui Tinha aqui Nossa, tomei nas cabeças Tomei nas cabeças Será que ele tem como reviver o outro? Acho que nem esse aqui Acho que nem tem Nesse dos dois não Matei na picaretada pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Isso Caos Juntos Chegou Na, tu não chegou a matar contra aquele rage Cara Falta um Falta mais um cara Esse cara só vai conseguir matar ele e depois tu matar o Hadan Esse cara aqui que eles mandaram matar É lá no negócio de gelo Pera, eu não abri esse mapa do gelo ainda Tem que matar o Hadan pra abrir Eu não ia acostumar com essa mira aqui Deixa eu ver Agora é só coisa, né? Não, mas tá vindo os botes ali no meio Mas o que eu fico de cara é que no mar com os lugares sem nada a ver Ah, isso aí com certeza Bora, bora Mas eu fico de cara é que no mar com os lugares nada a ver Tem gente, cara, tem uma casa No canto do mar E algo que eu sei Não tem muito lugar aqui melhor Igual? Bom, sim, mas tipo Acho que aqui não tem um mesmo Acho que aqui é ruim aqui agora Aqui é tudo igual Vamos lá no cantinho? Deixa eu ver Tá vindo gente aqui Não, tem sim Tem, tem Eles vão... eles vão... eles vão cair aqui niniz Um aqui, quer ver aqui ó? O outro vai cair em cima Cair em cima, tem arma aí Tô vendo um cara aqui Tô vendo um cara aqui Vem cá, vem cá Pô pra mim Acabou as balas Batei, será bota O outro era também? O outro acho que não é Eu gosto de mais firme ali de cima Não bala Da esquerda? Da esquerda aí, ó É forte Se não fosse o bot eu já tinha morido Não dá amarrar demais Vai de olho que vai ter gente É Serve mas... Vamos voltar lá na cidade? Ou já vamos pra C Tá longe hoje É, tá meio longe Mas acho que vai ter carro É Tem casa no caminho Esperar a chance de novo ou vai se perder de novo Tenta matar mais na porrada pra não atrair os cabos Tenta matar mais na porrada pra não atrair os cabos Chegou a gente aqui, vai Chegou? 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 Tem que sempre cuidar os tiros Que quando te dar tiro Tu atrai Ou é bot ou é perda Chegou? 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 Morte Não sei se era bot ou seja pra que emprego É bot Gente subindo lá na nave Na nave Uma coisa que eu não gostei muito é a bala, a verdade é a bala, você não sabe o quanto tem no paint, tem que olhar do lado ali pra saber A gente tá atirando, tem que saber Chegando contigo, tem gente em cima da nave Da uma mexida Boa Esse era Mario Rocha Vamos sair fora daqui que vai descer gente da nave Esse negócio aqui ele dá Lá em cima Dá cura e dá escudo O que? Não, eu tenho, eu tenho Tô com 3 aqui Tô com 3 do grande, tu não quer um pra completar o teu aí? O que a gente completa? Vamos aproveitar, aproveitar Aqui tá a cover da nave Quer isso? Já vamos Como é que eu olho inventário? Não, é o meu tá, biquinho Esse start Não, não, rapô Ih, caralho Eu soltei os dois, mas não dá nada Não, não, não Fiquei escrito Opa É isso? Não, não Vamos ficar aqui no planchinho mesmo Meu Deus E aí E aí Quase não tem barulho É Ó o cara vindo aqui ó Beleza, badi Tem cara vindo aqui ó O 92, 92 92 92 tem gente Não, não Tem outro Na madeira Na madeira Não, não Não, não É atrás da madeira Tinha aquele que tava dentro da água E tinha um cara Na hora eu vi o cara na água Ou será que é o mesmo? Ó, tem tido aqui ó Opa Opa, nem vi que a gente tava falando E aí E aí E aí E aí E aí Tá Pera, pega Pera, pera Pera, pera, pera Tô Mas é forte, né? Mas é forte, né? Verdade Ele vai pegar a gente de lado agora Também tiro de lado aqui Tem dinheiro da casa também Ah, nas costas, nas costas Desce, desce Estou descendo Já repulho Vamos lá na casa Já era, caiu Pega meu negocinho e tenta me... Tá Então ele tá na esquerda Nossa, ele me viu Meu Deus Você acha muito rápido? Segue, segue, segue É que o cara que tava na casinha Na casa amarela Ele era... Ele era... Sniper Não dá pra botar muita cara aí Não, eu nem sabia Morreu com um tiro só, né? Segui na casa amarela É, ele é snipe Não dá pra botar Meu bico no corvo É, o tanque ali Na verdade não tinha Não, na casa amarela tinha Eu tava atirando nele Não, eu não tenho um cara da fuga Tem que andar sempre com uma a 12, né? Sempre com 12 Tem que andar sempre com uma a 12, né? Tem uma automática melhor É, esse aí maluco perdeu, o Marshmallow perdeu isso Se ferrou Ele tá sozinho Se ferrou Saiu do tanque